Vamos sair porque eu não quero voltar a aparecer nas revistas. Olha, também estou a ficar com o meu... Oh, oh, oh! Bora! O que é isto? O que é isto? O que é isto? Está muito mal alguém, ok? Bora! Não há nada conosco! O que é que o senhor vai? 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 Pode lá para a barba! Lá para o círculo! Só pode entrar a brincar connosco! Não, ninguém que está a brincar! Opa para o círculo de novo! Olhe, mas fale-me direito! Rápido! Mas fale-me direito! Vai falar direito ou? Está preta! Está preta! Quer ver ou ser banido já? A senhora está detida por desrespeito à autoridade! O senhor também vai detido? Não, olha! Tira a algema já dali ou leva já um tiro! Não! Pode baixar os braços! Pode baixar os braços! Pode baixar os braços! Pode baixar os braços! Está-me a ouvir? A senhora juiz pode chegar aqui, por favor! Oh, oh, oh! Vocês estão a brincar com quem? Há que haver respeito! Ponto número um! Ninguém faltou a respeito! Olha eu! Acabei a deixar três coisas e meio! Ninguém faltou aqui ao respeito a ninguém! Ponto número um! E segundo! Tenho que saber porque é que estou a ser abordado! Eu apenas disse para você me falar de direito! Porque isto não é forma de abordar ninguém! Estou à horas no tribunal! 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 Não tens de estar a tratar mal ninguém! Mas veço lá! Você não conseguiu cumprir uma ordem simples! O senhor agente disse que você voltou ao círculo! Eu tinha que ir a GoPro e ninguém lhe mandou para um certo sítio! Tiras o caralho e vês como é que ele falou! Ponto número um! Isto não é ser polícia! Isto é... Explica-me o que é que eu disse! Repete-la outra vez! Pronto! Repete-la outra vez! Vocês é que trataram mal! Vocês é que trataram mal! Né? Outro! Bora! Ninguém disse palavrões aqui! Para começar! Exatamente! Então expliquem! Então expliquem! Não é preciso esses palavrões! Expliquem porque é que nos pediram bem para... Mas para explicar o quê caralho! Mas vocês não sabem cumprir também o mínimo de ERP! Mas estamos só a fazer o nosso ERP! Não! Eu estou a fazer! Eu estou a continuar a fazer! Não sei o que é que estás a dizer! Pronto! Mas eu acho que já está assim fora de ERP! E é bom que se acalmem! Porque senão isto vai começar aqui! Manos! Mas... Vamos lá ver aqui uma coisa! Mano! Isto é terrível! Ai! Nós é que não estamos com respeito! Se vocês querem respeito daí vão respeito! Está bem! Não! Não é movemind! O meu nome é Helder Conduto! O meu nome é Helder Conduto! Então! Mas não tens que sair! Não tens que sair! Não tens que sair! O meu nome é Movemind! Cuidado com quem estás a falar! A tirar lá a máscara! Ah pá! Querem banir banam mano! Eu estou a fazer o meu ERP! Querem banir banam! Qual é a vossa cena? Tipo... Oh Helder! Estou-me a te fazer uma pergunta! Eu acho que não estás a perceber! Mas... Eu acho que não estás a perceber agora a situação! Deixa-me só fazer a pergunta! Oh Philip! Estás a continuar o ERP! No outro dia! No outro dia agora foi a situação do banco! Porquê é que tens desconecto a nossa frente? Também que me continuaste o ERP! Sabes porquê? Eu expliquei! E porquê estás a tocar a merda das anteriores? Sabes porquê? Sabes porquê? Sabes porquê? Olha! Olha! Eu vou dizer porquê! Ponto número 1! Eu tive 4 horas para fazer isso! Ponto número 1! Eu tive desde a meia-noite e meia, ok? A falar com admins para fazer isso! Vieram 2 ou 3 admins! Eu consegui fazer isso às 4! Fui para um banco! O banco não dava! Mandaram-nos mudar de banco! Eu fui para um banco completamente aleatório! Que nem sequer conhecia! Cheguei lá! Tive que improvisar as merdas! Porque estavam a dizer despacha isso! Despacha isso! Despacha isso! Despacha isso! Não vai haver outro assalto! Eu tive que fazer as merdas todas à pressão! Tinha 40! Ai! Tive 4 horas à espera! E caso tu não saibas, hoje em dia a stream e a tweets para mim é o trabalho! É o meu trabalho! Percebes? Compreendo isso! Compreendo! Eu ainda não acabei de falar! Tens de compreender que eu fiquei desempregado e isto é o meu trabalho! Eu não estou aqui a brincar, mano! Eu tive 4 horas com mil pessoas! Com mil pessoas! À espera de um assalto! E um assalto em que vocês não colaboraram! Um assalto em que vocês, que eu fui ver, fizeste um bluff! E eu nunca, na puta da vida, pude fazer um assalto ou fazer um bluff! Percebes? Eu já fiz assaltos a sair de bicicleta! Já fiz um assalto a fugir a correr! Já fiz um assalto em me sentar numa puta de uma esplanada! Eu faço mil e um RPs aqui! Para não tratar mal ninguém! Eu paro! Faço um assalto! Dou dinheiro às pessoas! Nunca tratei mal ninguém nesta puta deste servidor! E vocês parecem que estão a gozar com a puta do meu trabalho! Percebes? Agora vou falar! Dão-me licença! Pronto! Ponto final! E foi por isso que eu saí! Porque estava saturado! Porque estava há horas! Há horas a trabalhar! Entende? E agora estou! E agora estou! Há 24 horas de live! Há 24 horas de live! Há 24 horas de live! E vem-me um gajo aqui! A falar super mal para uma rapariga que jogue isto há uma semana! Pronto! É isto! Vocês não têm completamente a noção do que estão a fazer! Dá-me banda ao que tu quiseres! Pronto! É isto! Mas peraí! Eu te falei mal! Tu não sabes o que é que é RP! Fala mal! Eu continuei! Eu continuei! Eu continuei no FBI! Eu continuei no FBI! Eu continuei no FBI! Eu continuei no FBI! Eu já não sei o que é que é que é que estou a fazer mais por este Jerusalem! Um final do meu Adult de juego nós falamos que vou chegar ali ao pé tenho! É! É! Não sei o que é que é que fazer mais, mano! Não sei o que é que é que é que fazer mais! Pé! Não posso continuar a jogar aqui mano! É! Tipo! Não posso! Não posso, não pode continuar! Pé! 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 É! Guarda-se! Ele, de acordo! Pé! institutions! einz! Pá! É! Mano, não dá para continuar aqui, não dá, foda-se, pelo amor de Deus, não. Venho completamente mudar esta merda, fugir à cena de assaltos e de andar a matar toda a gente e agora ainda me encheu a cabeça, foda-se, 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 mano, eu estou a streamar há 24 horas, meu, pá, e agora venho de foder a puta da cabeça com uma merda destas, mano, por amor de Deus, qual é a cena, foda-se, 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 é uma cena impressionante, meu, impressionante, impressionante, foda-se, agora ainda estou a tratar mal a raparia, meu, moms deus, me ti é a jogar aqui para estar a tratar mal, Vamos ver se que é belo. Estão a perceber? Só que assim, a forma que se passou aqui foi... Não estou a dizer... Foi vocês terem saído do local, porque a gente tinha que... É sim, mas nós não adivinhámos, nem estamos aqui a saber o que é que se passa. Portanto, há formas e formas de falar. E se vocês querem ser respeitados, saem-se para o respeito. Isto não é bem simples, não se permite. Não se permite. Sim, sim, mas é assim, tens que entender que isto é RP. Eu acredito que, pronto, vem aqui como disse o MoveMind, é que joga há pouco tempo e até eu há início em essas dificuldades e o MoveMind digo, pronto, estou a explicar isto de forma tranquila, porque o problema disso... é o que é disso, caralho, isto é... Isto não é dos milhões, mas não tem causas dos milhões. Estamos aqui, o caso aqui que o juiz fez, digamos, foi em trás, mas foi corrupção. Porque no outro... Pronto, mas olha, e onde é que nós sabíamos disso? E onde é que nós sabíamos disso? Olha, o problema é que tu ias saber, percebes? O problema é que tu fugiste da nossa veia. Estás a perceber, é assim... Porque não sabia? Pronto, mas estás a entender a minha explicação? Sim, estou, estou. Pronto, e eu estou-te a dizer... Sabes que no Gói ninguém nos conhece. Eu digo que era o Zé Tó, mas não conhece. Nós temos identificação falsa dentro da Gói. Tipo, eu sou o Imaculada, tipo, eu não sou o Zé Tó. Mas cada um tem a nossa identificação. Por isso mesmo. E a Gói atua assim. A Gói entra, entre aspas, a matar, entre aspas. Quer linguajamente, quer verbalmente, quer tudo. Estás a perceber? E nós vemos aqui que foi mesmo derivado para prender o juiz. Simplesmente, é que vocês têm que entender isto. Na próxima situação que isto possa acontecer, idêntica, entre aspas, e verem a Gói, vocês têm que saber lidar que isto é RPA. Ok? E ninguém... Desculpa, aqui foi verbal. Foi de maneira... A voz que ele falou, me falou mais alto. Estás a perceber? Ninguém não ouve insultos. Percebes? Tu não estabas à espera e... Desculpa interromper. 2-2-2, podes estar afastado, se faz favor? 2-2-2. Pronto. Espero que entendas isso. Aqui ninguém entrou... Ó, Movo Mãe, estou a falar contigo. Estás a ouvir também? Estás a ouvir a explicação? Estou, estou, estou. Pronto. Pessoal aqui... Sabes como é que eu estou nos sábios? Eu faço tudo por ti, sempre fiz. Sei, sei. Mano, eu não sei de RP. Eu não sei de RP. Eu falei mal. Eu mandei parar. Eu falei mal. Eu falei mal. Vocês prenderam. Pronto. Ponto final, meu. O que é que saem de RP? Ó, Movo. Eu não estava... Eu não estava... Eu saí fora da RP para resolver a situação. Não tens que sair. Não tens que sair. Mas ela não estava a perceber a situação. Eu aqui dentro... Eu até... Já me arrisquei... Não vou dizer condições. Com o Pico. Com o Pico. Com o Jota. Estás a persificar coisas que a gente não pode fazer. Mas eu sei que tu tens bom conteúdo que eu. Ok? Eu sou dos amigos. E temos que fazer com que isto ande para a frente, percebe? Porque isso é que... Se aquilo disse ontem... O juiz... Amanhã... Se nós não tivéssemos fazer uma merda... Eu ali. E foi fora. O que nós tivéssemos aqui fazer foi RP, mas foi de tribunal. Porque ele nunca pode fazer um julgamento sem ter um agente oficial aqui. Não pode. Percebe? Então quer dizer... Veio aqui o meu camarada que é... Isto também foi um teste. Estás a ver? A tribunal. Isto é com RP. Estás a perceber? É isso que é que entenda-se. Eu peço desculpa à Francesca. Percebe? Espero que ela entenda. Para uma próxima reagir. Eu falei da maneira que falava. Pronto. Vou preso, vou preso. Porque eu nunca saí da RP. Ponto final. Sim, sim. Assim, mas... Ela é a minha namorada. Eu estou a defendê-la. Foi isto que aconteceu. Claro, obviamente. E acho que toda a gente fazia uma... Pronto, é RP. Mas eu estou a explicar mais aqui a França. Porque isto é RP. Porque no Paulo é isto uma coisa para pessoal. Estás a ver? Estás a ver? Estás a entender? Mas pronto. Seja dentro. Seja fora. Iria reagir da mesma forma. Portanto, querem respeitar, respeitam. Eu sei, mas olha... Isto é RP. Eu até te posso ser sincero. Aquele rapaz que, neste caso, gritou contigo. É que podes falar com ele, se sentar fora da GOS, podes ter certeza que ele não se quer iria levantar uma vez a voz. A gente tem estado a fazer isto a tarde inteira. Sempre a nossa personagem, a nossa área... Tu se quiseres... Tu se quiseres, até podes ver o... Não sei se foi hoje ou foi ontem, o Void do Fulzi. A gente entrámos assim, exatamente quando entrámos aqui agora, mas mais agressivos dentro da loja. Ele borrou-se todo. E gostou do RP. Diz-se foi o RP. É diferente. Gostou. É só perdês aí 5 minutos ou 10 minutos. Vês um bocadinho... Da minha live do que se passou para trás, vais entender o que é a GOS. Nós abatemos pessoas criminosos. Estás a perceber? Está bem. Olha, eu acho isso muito bonito. Eu sempre tive dentro da RP e é a minha maneira de ser no jogo. Agora, não se deve levar isso para fora da RP. E eu não levei. E quem levou foi ele. Ponto final. Agora... Pá... Quem é o? Não sei quem é. Acho que era o 7. É o 7, é o 7. Estou a falar de coreca, eu acho. Ele é... Eu não levei... Posso falar? Não, mano, mano. Nem sequer digas isso. Nem sequer... Tu exaltaste, barraste com ela. Tu achas que és quem, o caralho, e disseste agora fora da RP. Não fui. Mano. Não fui eu. Não fui eu que falei fora da RP. Pronto. Não és tu, parece. Foi o 7. Não. Fora da RP é porque... Acho que as coisas estavam a chegar ao extremo. Não. Não. Espera aí. 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 Cara humilde. Mas tu és o qual? Fos tu o que falaste? Fui eu. Fui eu. O careca... Não é o 7, agora o 86 era o 7! Sim, eu e eu era o 7. Pronto. Tu exaltaste completamente fora da RP, mano. Não, não fui eu que fui exaltei fora da RP. Tu quem que foi que começou aos viernes被 um perdido. Não sei não fui eu. Não fui eu. Fui teu. Não, foi o careca. Não, não, toca dizer... Não, não. Cristo é o careca? Sou eu que vou falar. Mas tu é que te exaltaste lá. Não, não, não. Vou-me lá ver uma coisa. Pronto, não interessa. Eu depois. Tá bem, pronto. Mano, opa. Ouve-me até ao fim. Perdoa-me, eu já disse, saí por estar cansado. Estou numa live, estou há muito 4 horas. Isto é surreal, meu, e eu digo-te uma merda. Eu levo o RP sempre até o limite e acho que é... Pá, uma falta de respeito de estarem a fazer esta merda comigo, mano. Juro-te, do fundo do meu coração esta merda. Ponto final, meu. Mas não foi por mal, meu. Isto é o RP. Não, tu barraste-te e ainda a trataste-te mal fora da RP, meu. Não foi eu que te acorde. Quem é que disse aquilo de és uma santa do caralho? Quem é que disse? Foste tu, meu. Foste tu. Fui eu? Claro que tu. Tenho certeza que fui eu que disse? Eu estou a perguntar, quem é que disse? Não eras tu o 7, não eras tu o 7. Pronto. Eu era o 7, mas depois do jogo volta então. Pronto, mano, tranquilo, tranquilo. Olha, eu não quero saber. É a certeza que fui eu? Não, vai, tranquilo, vai. O que eu estou a tentar explicar... O que é que estava aqui a passar para ela entender isso, certo? Não pensaste? Ok. O que é que estava aqui a passar para ela entender isso, certo? Tudo bem, afastei-me. Pois, o que eu não gostei foi estar em marco já de coisas que eu não fiz. Estás um pouquinho cansado. É dizer que eu fiz com má intenção e não sei o quê. Eu não fiz nada com má intenção. Já estás uma hora em live. Eu sei que isto é. Já fiz o mais porquês de hoje. Eu já fiz o mais porquês de hoje. E eu parei e não falei mais nada de mim. Bom, mas vocês estão a falar comigo, meu. Eu não estou a perceber o que é que estão a querer dizer. Desculpa, desculpa, desculpa. Eu tenho isto no amarelo que eu não estou a ouvir agora. Claro. Eu não estou... Não, não. Porque... Não, é assim. Vocês estavam aí a acusar-me de coisas que eu não fiz. Ok? Eu não levo nada de mal. Eu não tenho nada mal contra ninguém. Ok? Eu. Afastei-me. Vocês começaram a amar a acusar de coisas. Eu passei-me. Pronto. Admito-me. Passei. Agora não chamei nomes a ninguém. Isso é mentira. E depois eu percebi que ela ficou mal. Não está habituada. Peço desculpa. Agora tipo... Não posso fazer nada. É bom, mano. Pronto. Era o mínimo. Um gajo pediu desculpa. Peço desculpa também da minha parte. Olha, eu estava a fazer o meu RP. Ela se calhar não percebeu e levou a mal. É, é capaz. Pronto. Pronto. My bad. Não é... Não é true bad. É. Damos. Pronto. Olha, nós estamos aqui para ajudar os outros. Ninguém nasce em cidade. É a Orbex. A Orbex. E ao contrário daquilo que tu pensas. Eu queria parar a cena porque se ela não estava bem. Pronto. 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 É o teu trabalho. Eu já te disse isto no Discord e se quiseres diz isto na cara e até vou cometer contigo se eu preciso na vida real. Eu respeito o teu trabalho e respeito o trabalho de toda a gente aqui dos streamers, meu. Achas que eu não vou respeitar isso? Por amor de Deus. Também odeio que ponha o trabalho do servidor em casa, meu. Achas que não vou respeitar o teu trabalho, meu. Especialmente daquilo que tu acabaste de dizer. Estás sem trabalho e isto é tipo o teu trabalho a Twitch. Mano, sou o primeiro gajo aqui a defender, meu. Até à morte. Por amor de Deus. A ti e aos outros todos. Mas pronto. Qualquer das maneiras a acessar perigo. Da nossa parte, eu peço desculpa. Pronto Catarina, desculpa a lá ter falado tão alto. Mova, até eu não posso porém dizer uma coisa. Não, Mova, isso foi o exaltor. Toda a gente se exaltou. Já foi. Ou Mova, se eu te ajudaria eu com o Zé Toffi contigo eu respondo a bist. Bicicletas de propósito para a polícia, e eu já falei nisso, mano, eu ainda há dias na live falei nisso, que foi brutal, vocês colaboraram, e foi brutal, foi brutal, foi brutal, eu acho isso brutal, e acho que é merdas diferentes, agora começarem a espingardar é ban, é ban, é ban, é ban, já na última vez foi ban, 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 pronto, querem banir banam, se não me querem aqui digam, não, ninguém quer banir ninguém, apenas a questão dos banos, aquilo que eu disse, muito simples, e pode estar gravado na tua live, eu disse para toda a gente se calar e se acalmar-se, não vai começar a escrever banos, não referir banos a ninguém, isso é verdade, eu não referir banos a ninguém, e olha, Catarina, desculpa lá, falei-me tu lá, pê pá, é dor de cotovelo, eles passaram, pronto, se agora e toda a gente de amigo quiseram foder a livre, e conseguiram, da mesma forma que era RP para ti, foi RP para mim, eu pedi-te, fala-me direito, pronto, mas vocês também têm de ser pessoas com um bocadinho de cabeça, e começar também a falar direito, porque isto também não tem assunto nenhum, e depois começam a mandar-se para cima dos outros, pelo amor de Deus. Movo, anda cá, se tu, na vida real, se vives um agente da GOI, na vida real, tudo, sou sincero e... Eu acho que também nenhum agente também iria fazer isso ao frente do tribunal depois de eu ter saído. Ou ao menos explicavam-me o que é que estava a passar. Mas vocês não explicaram, partiram logo para a agressão. Olha, eu vou dizer uma cena aqui à frente do dono do seu devidor, eu vou dizer isto. E não te vou mandar, porque eu não sou destas merdas, vira gopros e o caralho. Mas eu vou dizer as palavras que tu disseste no clipe que eu tenho aqui. Foi. Queres que eu fale fora da FP? Queres que eu fale a sério? Começaste aos berros e disseste, estás armado em quê? Queres que eu te mande? Eu só te mando para ti. Eu mando só para ti. Tem que te parar. Sabe o que é que eu tenho que te parar? Porque quando começaste a discutir também disseste coisas. Que eu vou à tua live, disseste coisas também que não podias dizer. Pronto. Logo aí, para logo. Que não topeste as merdas? Todos nós falámos coisas que não queríamos falar. Certo ou errado? Que não topeste as merdas? Toda a gente falou coisas que queria falar. Toda a gente se exaltou. Certo? Tranquilo. Não há aqui santinhos ou há? Não, não. Sou eu, sou eu. Foi o que lhe disseste, estás armado em santo. Não sou eu a santa. Bem, isto está resolvido, é só o que eu quero saber. Mas eu não te chamei nomes. Não te chamei nomes. Não te chamei nomes. Não te chamei nomes. Está acabado ou não? Posso... Posso me lembrar? Se eu sou mal da fita... Não és mal da fita, mano. Só estavas a dizer que não fizeste isso e fizeste. Só estou a dizer isso e não... Toda a gente... Toda a gente se exaltou. Tudo bem, mano. Toda a gente disse coisas que não queria dizer. Ninguém disse nomes. Ninguém chamou nomes a ninguém. Tranquilo. 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 Bem, isto está resolvido. Sou, sou. Ah pá, ó Múvv, eu espero que estejas a ser honesto e sincero. Porque eu espero sair daqui, mas que saia tudo na boa e amigos na mesma. Tranquilo, tranquilo. Amigos na mesma. Mas é aquilo que eu estou a dizer agora. Também não estou a gostar da atitude. Não sei se ela está a fazer estrada em TRP, se está só para picar, porque não sei qual é que é a cena. O pessoal já pediu desculpa, já assumimos todos os erros... Mas já está, mano, já está tranquilo. Pronto. Está tranquilo, é isso que eu quero saber. Pai, e mais uma vez ao Múvv, eu peço desculpa por alguma coisa, sabes... Pai, é só falares comigo. Eu sei, eu sei que posso contar. Tranquilo, mano. Tranquilo. Bem, posso mandar oito para a prisão? Pronto, olha, honestamente, bom RP e olha, alguma coisa preciso, já sabes. Tranquilo, tranquilo, mano. E peço desculpa. Um grande abraço. Ora, acompanha-me eu aí, que o seu bem preso. Um abraço a todos. Olha, o que eu sei com o amigo do novo sou eu, não é mais ninguém. Tira aí, diz, diz, diz. Vambora. Vambora a minha frente, vá-me. Está caladinho de asa, mas é. Não há um abraço. Me dá um abraço. Ouviste? Estou a falar contigo, pá. Não ouvi, não ouvi, mano. Um abraço, caralho, um abraço. Abraceste. Tchau, mano. Ao Catarina. Movi. Omovi. Diz, diz. Olha, eu estou no meu canto, eh. Na boa, na boa. Não, tranquilo, estou lancado já, mano. Tranquilo. Pai, isto, para a cena. O que é a cena? Ah, a minha Deus me desculpe. E obrigado, pá. Ainda nem te agradeci a cena, pá. E quando isso surge... Obrigado, Andon. Foi super fixe, pá. Foi um RP super tranquilo. E agradeço-me mesmo. Tá bem? Muito obrigado, Andon. Desculpe-me. Ah, puxa aí, bacana.